Olá pessoal, eu sou o Jairo Duarte falando diretamente da Inglaterra e hoje tem mais um vídeo Que demais! Eu quero mostrar para vocês uma lista que eu fiz, um ranking que eu fiz com os países mais ricos da Europa e o Brasil junto Quero fazer uma comparação para que você possa saber a riqueza do Brasil em relação aos países aqui da Europa Eu quero antes pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, se você gostar, deixa lá um like, seus comentários, faça suas perguntas e nós vamos responder E assim eu vou saber que você está gostando dos nossos vídeos, para que você possa estar compartilhando com seus amigos, para que outras pessoas possam ver essas informações Isso é importante para você saber em relação aos países da Europa, quais são os mais ricos, quais que tem o melhor PIB Então, vamos assistir o vídeo E assim eu vou deixar 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 o vídeo